Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim compartilhar a novidade com vocês, eu vim fazer uma resenha de algo que eu estava muito curiosa pra testar. Eu vi algumas pessoas falando dessa escova e eu sabia que vocês iriam ficar curiosos e com certeza iriam querer uma resenha aqui no canal. Curiosos e curiosos, né? Não vamos esquecer dos cacheados que me acompanham também. E aqui essa é a enrolação, minha gente. Eu tô falando dessa escova aqui, a escova massageadora. Vocês sabem que tem de diversas marcas e é isso já. Essa aqui é a original, essa aqui é a melhor, essa é a verdadeira. Enfim, eu sei que tem uma diversidade, mas eu comprei a minha na Shein. A Shein é minha parceira, mas eu também compro por lá. Inclusive, eu comprei com cupom de desconto de vocês, que eu não sou besta. Essa escova aqui, gente, ela custou R$ 7,90. E aí, com o meu cupom de desconto, de 15% de desconto, eu vou deixar até passando aqui na tela, ficou por R$ 6,00 e pouco. Então, assim, pra mim foi ótimo. Eu, inclusive, já tinha mostrado pras seguidoras lá do Instagram, se você ainda não me acompanha nas minhas outras redes sociais, eu posto muito conteúdo por lá. Vocês estão perdendo muita coisa. Penteados, dicas mais rápidas e também um pouco da minha rotina do meu dia a dia. Eu vou deixar passando aqui na tela, a Erika Vasconcelos, pra vocês me acompanharem por lá também, tá bom? E, gente, olha só como é essa escovinha, né? Qual o objetivo dessa escova? Vocês estão vendo, ó, é um patinho, essa aqui. Ela tem esse apoio assim. E aí, de repente, né, começaram a surgir, tá? Eu acho que vai virar uma febre, porque vocês sabem que vai e não vai sujar alguma coisa. Isso estava sendo com a escova polvo, né? Todo mundo queria testar a escova polvo. E aí, agora, são essas escovas massageadoras. Dando uma pesquisada rápida e lendo um pouquinho sobre ela, eu listei alguns benefícios, né, que os fabricantes, as pessoas que fazem resenhas, colocam a respeito dessa escova aqui. Vai ser utilizada no momento da sua higienização capilar. Na hora que você for fazer lá o uso do shampoo, ao invés de massagear com os dedos, com as pontas dos dedos, você vai utilizar essa escovinha aqui. Dentre os benefícios que eu li, um que me chamou muito a atenção foi que ajuda a reduzir o estresse e melhora o sono. Por quê? Você vai fazer uma massagem no seu couro cabeludo na hora da higienização e isso se torna bem relaxante. Então, eles falam que contribuem pra trazer esse relaxamento, pra desestressar e também pra melhorar o seu sono. Eu achei isso muito legal, porque eu tô muito nessa vibe. Me precisando de coisas que me relaxem, me desestressem, me deixem bem com the vibes. E aí, gente, além desses benefícios, eles falam também que ajuda a reduzir a oleosidade do couro cabeludo, que contribui pra remoção das caspas. E eu pensei bastante nesse ponto, porque as pessoas que têm essas dermatites, muitas vezes é tão agressivo que fica ferido o couro cabeludo. E aí eu fiquei pensando, será que é uma boa ideia? É uma escova que vai massagear uma região que pode já estar lesionada? Mas uma coisa eu tenho que falar pra vocês. Embora ela tenha sido muito baratinha, eu gostei bastante da qualidade dela. Ela tem essa parte aqui, ó, de plástico. É um plástico bem duro e firme, que te dá muita sustentação. Vejam que esse formato dela é um patinho, mas olha só. Você encaixa aqui entre os dedos e segura dessa forma na hora de fazer a sua massagem. As pontas, elas são de silicone, então não machuca nada o couro cabeludo. E olha que eu sou um pouquinho exagerada na hora de fazer, na hora de higienizar, mesmo com os dedos. E eu senti que ela desliza de forma bem macia no couro cabeludo. É claro que essa é uma resenha de primeiras impressões. É a segunda vez, nem minha rotina, que eu utilizei ela. Mas eu posso dizer pra vocês que inicialmente foi uma experiência muito boa. Agora eu vou mostrar pra vocês os takes de como foi, na hora que eu estava usando essa escova, de como foi a minha experiência. E daqui a pouquinho eu volto pra dar as minhas considerações finais e me despedir de vocês. Então, gente, vamos lá pras nossas avaliações. Já molhei meu cabelo e é importante, independente de você usar escova ou não pra higienizar o couro cabeludo, que ele sempre esteja bem molhado, porque isso facilita a aplicação. Se você quiser diluir o seu shampoo, caso ele seja muito cremoso, também é uma excelente opção. Às vezes eu diluo, às vezes não. Às vezes eu aplico, coloco um pouco mais de água e vou massageando. E aí é isso que eu vou fazer. A primeira vez eu testei colocar o shampoo aqui, na escovinha. Olha como ela é. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Estão vendo? Ela é de silicone aqui, então não machuca, tá? Seu couro cabeludo. Ela é bem macia. Vejam aqui, ó. Tá vendo? As pontinhas são bem redondas, então não vai realmente machucar. Ó, é bem flexível. E aqui essa parte é um patinho. Tão vendo que é um patinho? É bem legal, porque fica bem firme. Eu vou ser segura e venho massageando aqui o couro cabeludo. Sem falar que é uma sensação bem gostosa, né? Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Molhando mais uma vez, porque eu gosto de fazer o cabelo bem molhado na hora de higienizar. pegar o shampoo. A quantidade que você usa dependendo de quantos dias você está sem lavar seu cabelo. No meu caso, eu já estou no meu terceiro DF. Ó, vou aplicando. Pegar um pouquinho mais. Pra colocar na parte de baixo, que geralmente ela fica sem nada. E aí, gente, olha só. Com a escova, você apoia ela aqui entre os dedos. Tá vendo como é fácil? Ó, apoia. E vai massageando o couro cabeludo dessa forma. O que você pode perceber é que à medida que você vai fazendo esse movimento circular, olha só, à medida que você vai fazendo assim, estão vendo? Você pode sentir que o seu cabelo vai embaraçar um pouquinho. Porém, não é nada que atrapalhe o processo, tá? Na verdade, eu achei até bem prático de fazer essa higienização. E aí, o tempo dessa massagem aqui vai depender de quantos dias você está sem lavar o seu cabelo. Da quantidade de produto que você utilizou, das suas sinalizações. E aí, realmente, traz acúmulo de resíduos, né? Pro seu couro cabeludo. E não dói, gente. É bem tranquilo. Ó, vou virar assim pra vocês verem. E aí, pessoal, vocês viram? Muita praticidade. Não achei que foi difícil incluí-la na minha rotina capilar nessa etapa da higienização. Só listei um ponto, como vocês viram nos takes anteriores. É que, à medida que você vai, ó, fazendo esse movimento circular com o shampoo, pode acontecer de seu cabelo ficar um pouco emaranhado. Entende? Mas, como eu falei, são as minhas primeiras impressões. Acredito que, ao passar do tempo, eu vou pegando mais o jeito. E, claro, eu vou trazer mais vídeos falando mais da minha experiência com ela. Mas, por enquanto, eu gostei muito. Essa questão de trazer relaxamento. A primeira vez que eu utilizei ela, eu usei lavando o meu cabelo à noite. E eu senti que foi muito legal. Eu tinha passado o dia inteiro, assim, sabe? De muito trabalho, de muitas gravações. E mesmo depois de gravar, eu fui me exercitar. Então, eu tava exausta. E nada melhor do que um banho, sabe? De cabeça mesmo, pra você higienizar seu cabelo. Fazer aquele momento de spa que é tão importante pra todas nós. Pra todo mundo que queira relaxar um pouquinho. E eu achei muito gostoso fazer essa massagem no meu couro cabeludo. E eu senti que foi muito legal. Então, pra mim, nesse quesito mesmo, de tomar um banho, assim, mais relaxante. De ter esse dia de spa. E trazer essa escovinha nessa função. Eu posso até massagear o meu couro cabeludo. Sem necessariamente estar aplicando um shampoo. Eu acredito que vai ser até melhor nessa questão de relaxar mesmo. Porque o meu cabelo não vai ficar emaranhado devido ao shampoo. Eu não sei dizer ao certo a vocês se existe, de fato, uma escova que seja a melhor, a original, a top das tops. Eu sei que há muita propaganda de diversas lojas diferentes. E estava lá eu, navegando na Shein. Comprei outras coisas também. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês, porque vai ter resenha depois. Eu comprei essa escova aqui também, que vocês pediram pra eu testar. Eu sei que dessa aqui realmente tem a original, que é a Tangle Teaser. Acho que é assim que pronuncia. E essa aqui eu comprei porque vocês realmente me pediram. Eu já testei a finalização com ela e já desembaracei. Ainda não tenho opinião formada. Também comprei na Shein. Essa aqui custou, se eu não me engano, R$9. E com o desconto ela ficou ainda melhor. E aí aproveitei também e comprei esse borrifador aqui, que eu estava precisando muito. O meu tinha quebrado e adorei. Muito bom também. Esse foi bem baratinho. Acho que foi R$5. Com o desconto ficou por R$4 e pouco. Amo comprar na Shein. Essas utilidades lá tem muita coisa boa. E com o desconto fica ainda melhor. Não esqueçam, se vocês forem comprar por lá, usem o meu cupom, que dá um desconto bem legal. Vou trazer um finaliza e analisa dessa escova aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam. E sobre essa escovinha aqui, pra mim, tá aprovada. Vou continuar utilizando ela. Sobre a questão da oleosidade aí, esquecendo de falar. Gente, eu não notei nada diferente assim. Até porque, como eu falei, primeiras impressões. Mas eu acho que faz muito sentido. Porque muitas vezes, a gente fazendo essa massagem, talvez não consiga alcançar bem todos os pontos. Ou até mesmo, às vezes, cansa. Você tá fazendo assim. E eu sinto que essas cerdas aqui, elas alcançam mais regiões. Quando a gente vai fazendo movimentos de circular pra fazer a limpeza. Então eu fui, coloquei meu cabelo assim todo pra baixo. Fui massageando aqui atrás. Depois coloquei ele pro lado. Fui massageando o lado. E aí fui fazendo toda essa minha rotina de limpeza. E eu senti que, de fato, dá pra fazer uma limpeza muito boa com ela. É muito mesmo a questão de você ir se adaptando a uma coisa que é diferente. Que você traz pra sua rotina. E que você vai perceber como o seu cabelo, como o seu couro cabeludo, na verdade, vai reagir. Mas, no geral, eu achei muito legal. Uma ideia muito bacana. E que eu acredito que vale muito a pena ter. Se você tem dúvidas, se você acha que vale a pena ou não ter uma escovinha como essa na sua rotina. Eu digo pra vocês que vale. Vale sim, ainda mais quando você encontra um preço bacana como esse. Eu achei muito legal o preço que eu paguei pelos benefícios que ela me trouxe. Há diversas lojas que vendem, mas eu vou deixar o link dessa aqui. Caso vocês tenham interesse de adquirir uma como a minha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês acessarem e darem uma olhadinha caso vocês queiram comprar ou não. E é isso, minha gente. Me conta aqui nos comentários se você já teve a experiência de utilizar essa escova. O que foi que você achou? Você gostou? Aproveita e deixe também as suas sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.